Agora um dado alarmante. Mais de 300 mil alagoanos não tomaram nenhuma dose da vacina contra a Covid-19. A informação foi divulgada pela Secretaria de Saúde do Estado. Vamos ao vivo com o Alan Garcia, que tem os detalhes pra gente desses dados que foram divulgados. Alan, com você. Oi Bruno, essas 300 mil pessoas representam 10,70% da população alagoana. E dentro dessa parte da população estão crianças de 5 anos pra baixo. Ou seja, existe um risco, a gente sabe, até porque a gente escuta, às vezes conversa com pessoas que se mostram ali totalmente contrárias à vacinação contra a Covid-19. Existem também muitas informações falsas em grupos de mensagens aí pelo WhatsApp de que a vacina tem matado as crianças. Nós estamos com o doutor Renê, representante da Secretaria de Estado de Saúde, que vai trazer esse balanço. Doutor Renê, a gente quer entender primeiro qual o risco da gente ter parte dessa população, 300 mil pessoas sem nenhuma vacina contra a Covid-19. Bom dia pro senhor. Bom dia. São várias nuances que precisamos levar em consideração. A vacina da Covid, como as outras vacinas, ela é uma estratégia comunitária, tá? Pega toda a população. Então, se uma pessoa não se vacina, acaba indiretamente prejudicando as outras que foram vacinadas. E também tem a questão individual. E isso nos preocupa mais ainda, por quê? Devido à escolha atual do Ministério da Saúde com relação a qual a estratégia a seguir. Que é a vacinação dos grupos de riscos, principalmente. Os idosos. Nós temos muitos idosos que não tomaram nenhuma dose. E o risco aumenta, aumenta muito para essas pessoas. E também as crianças menores de 5 anos, que hoje a vacina da Covid está dentro do calendário vacinal. Que os pais, alguns pais, muitos pais na verdade, não aceitam a vacina da Covid para essa faixa tarde. Infelizmente, as fake news, que são as notícias falsas, propagam muito de que a vacina tem matado pessoas, principalmente crianças. É lógico que isso é mentira. Isso não existe, né? O senhor confirma isso, né? Afirma também isso. A lógica fala, por si só, um quantitativo gigantesco de vacinas da Covid, vários fabricantes, bilhões de doses aplicadas. E nós não temos trabalhos e pesquisas mostrando que essas vacinas, elas são responsáveis pelo grande número de casos imputados, de complicações imputadas a elas. Isso não existe. E essas notícias falsas, elas acabam prejudicando também a campanha de vacinação para as outras vacinas. Por exemplo, nós estamos entrando agora com uma nova vacina, que é a vacina da dengue. O estado de Alagoas não entrou, porque está numa situação epidemiológica melhor do que os outros estados. Mas a Ministério da Saúde vai vacinar contra a dengue. E nós precisamos que a nossa população se vacine. Nós temos também as outras vacinas, como o polio, como o sarampo, casos de sarampo voltando. Existe uma relação direta entre essas notícias falsas, a falta de vontade dos pais em vacinar e a não querer vacinar contra a Covid também. Doutor René, muito obrigado pelas informações do senhor. Bruno, a gente relembra, reforça que a vacinação contra a Covid, ela acontece em Alagoas, acontece na capital. Cada município está aí responsável por essa vacinação. Tem o apoio também da Secretaria de Estado de Saúde. Todos os estudos mostram, estudos de verdade, feitos por pesquisadores que avaliam, que estudam, que a vacina contra a Covid-19 traz sim benefício. Ela não impede de você ser contaminado. Ela impede que você, que a doença avance no seu organismo e leve até a morte. Milhares de pessoas morreram na época da pandemia. Eu volto com você. Obrigado, Alain, pelas informações e esclarecimentos importantes. Os dados falam por si só, desde que chegou a vacina, o controle da Covid-19. É importante que a gente confie nos órgãos oficiais e pare de repassar as informações falsas, pare de acreditar em tudo que circula em rede social e na internet, porque isso pode prejudicar essa campanha de vacinação que é eficaz, eficiente, segura, inclusive, como o doutor René falou, até atrapalhar a vacinação para outras doenças.